Com qual idade você deve começar a se preparar para o concurso da SPCEX? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e também eu vou te dar algumas dicas muito importantes para você que está começando a se preparar para enfrentar o concurso. Então, já chega destruindo o like, se inscreve aqui no canal porque todo santo dia a gente traz conteúdos para você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Aliás, você provavelmente já sabe que para se tornar militar de carreira você tem que fazer concurso militar. Já falei aqui várias vezes, tem vídeo falando sobre a diferença entre o alistamento militar e os concursos militares. Se você não acompanhou o Mapa do Futuro Militar pesquisa aqui na barra de pesquisa do YouTube mesmo ou aqui nos vídeos do nosso canal e procura. O Mapa do Futuro Militar é um evento onde a gente falou sobre isso, beleza? Então, qual que é a melhor época para você começar a se preparar para o concurso da SPCEX? Antes disso, eu quero que você entenda o seguinte se você está no colégio ainda, torne-se um bom aluno. Isso mesmo, torne-se, tome a decisão de se tornar um bom aluno. Então, para de ir para o colégio para ficar zoando, para ficar gazinhando aula, para ficar de sacanagem com seus amigos. Não, tome a decisão de ir a partir de agora, sentar lá na frente, prestar atenção nas aulas, prestar atenção nos professores, mesmo que você estude em um colégio de repente que não tenha uma boa qualidade, mas dê o máximo possível. Estude para as provas, tire boas notas, porque isso, antes da sua preparação para enfrentar o concurso, isso já vai começar a te ajudar, beleza? Combinado? Então, o primeiro passo para você é se tornar um bom aluno. E aí, quanto que você vai começar a estudar efetivamente para o concurso da SPCEX? Se você não sabe, você já pode fazer o concurso da SPCEX no terceiro ano do ensino médio. Por quê? Se você for aprovado no concurso, a sua matrícula é só no ano seguinte, quando você já vai ter concluído o ensino médio. Lembrando que o primeiro ano que você pode fazer a prova da SPCEX é o ano que você tem 16 anos. Ué, Tiago, mas no edital fala que é 17 anos. Cara, mas é 17 anos no ano da matrícula. Então, se você tiver 16 anos e estiver no terceiro ano do ensino médio, você já pode fazer a prova da SPCEX, beleza? Você sabia disso ou não? Deixa aqui abaixo nos comentários, fala para mim se você já sabia. Quanto que você deve começar a estudar de forma direcionada para a SPCEX? Você pode fazer isso já no começo do seu ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, considerando que você já está fazendo a lição de casa de ser um bom aluno, de estudar para as suas provas. Ah, Tiago, mas no meu colégio é muito focado no Enem, tem aulas lá que não caem, matérias que não caem na SPCEX. Cara, mesmo assim, seja um bom aluno. Crie o hábito de ler, crie o hábito, por exemplo, de estudar a matemática básica, de estudar, de fazer exercícios. Porque esses bons hábitos que você vai adquirir, ao se tornar um bom aluno, ao estudar, ao ter o hábito de pesquisar, de ler coisas, cara, isso vai te ajudar a se preparar para a SPCEX. Então, não caia nessa arrogância aí de achar que, ah, tal matéria não é importante. Cara, vai por mim. Estuda desde o primeiro ano do ensino médio para todas as matérias do teu colégio. E uma coisa que você pode fazer é o seguinte, no seu primeiro ano do ensino médio, você pode, por exemplo, ingressar no Carreiras Militares 1 do Elite 1000, que é o nosso curso preparatório para quem está no primeiro ano do ensino médio. Ou seja, você vai estudar no seu colégio e você já vai começar a estudar com a gente online, tá? Vai ter o link aqui abaixo para você verificar como que funciona lá no nosso site. E você vai começar a conciliar o seu colégio com um estudo devagarzinho para concurso. Você vai fazer isso no primeiro ano, aí você vai para o Carreira Militar 2 no segundo ano, vai ser um bom aluno ao mesmo tempo, de modo que quando você chegar no terceiro ano, você já vai ter uma boa bagagem intelectual. E aí sim, você vai focar muito mais na sua preparação para a SPCEX e outros concursos militares que de repente você queira fazer. Aí lá no terceiro ano, sim, vai ser interessante você dar um gás a mais naquelas disciplinas que caem no seu concurso. De repente você vai deixar um pouquinho de lado ali a filosofia, a sociologia, artes, né? Qualquer outra matéria que tem aí no seu colégio que são importantes sim isso aqui. Já no terceiro ano, você pode dar um foco maior para as matérias que caem no concurso, beleza? Porque se você fizer isso, cara, durante esses três anos do teu ensino médio, você vai chegar no teu terceiro ano já em condições de ser aprovado. E lógico, ah, não fui aprovado na minha primeira tentativa. Isso é absolutamente normal. Até por isso, por exemplo, que no nosso curso preparatório para a SPCEX nós temos dois anos de acesso porque a gente sabe que o aluno geralmente ele não é aprovado de primeira. Então, você fez a prova, por exemplo, no terceiro ano, não passou. Cara, mas olha a bagagem que você já tem. Você já está estudando no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Você já fez uma prova, já tem experiência de fazer prova, experiência prática. Você provavelmente vai ser aprovado na sua segunda ou até na terceira tentativa. Então, é isso. Estudar para concurso é estudar até passar. Não fica com essa coisa na tua cabeça de que, ah, eu vou ser aprovado de primeira, eu vou ser aprovado de primeira. Cara, por que se você não for aprovado? Dê o seu melhor. Mas saiba que pode acontecer de você ser aprovado no segundo ou no terceiro ano e não tem problema único. Então, faz isso. Começa a se preparar com a maior antecedência possível. Tiago, mas eu já terminei o ensino médio, eu já estou no terceiro ano, e aí? Cara, você tem que começar a estudar ontem. Ontem, para o concurso da SpaceX. Quanto mais cedo você começar a se preparar, melhor. Inclusive, comece a se preparar para a prova específica que você vai fazer com a maior antecedência possível. Se você começar, por exemplo, a estudar no ano anterior, é lógico que você vai ter muito mais tempo para errar, para aprender com seus erros, para evoluir nos seus estudos, para refazer a tua base. Não adianta você achar que vai começar a estudar para a SpaceX quando abriu o edital, que é ali no mês de março e abril, e você vai ser aprovado. Isso dificilmente vai acontecer, principalmente se você não tiver uma boa base. Então, vai por mim. Antecedência, tempo de preparação, é a melhor coisa possível. Tá bom? Então, respondendo a pergunta o mais cedo possível, se for possível para você, já no começo do seu ensino médio, é o melhor momento para você começar a se preparar. Isso não quer dizer que se você já está no terceiro ano, já terminou o ensino médio, que foi o meu caso, né? Eu terminei o ensino médio, fui fazer uma faculdade, e aí eu vi que não queria continuar na faculdade, eu saí da faculdade, e eu comecei a estudar para a SpaceX. Olha só, então, se você já terminou o ensino médio, se de repente você já está no segundo ou terceiro ano, calma, você ainda tem chance, você ainda tem muito tempo pela frente, tá bom? Agora, a condição ideal mesmo, que eu espero que você busque aí, você que está jovem ainda, de repente está com 14, 15 anos ainda, cara, comece a estudar já no começo do seu ensino médio. Beleza? E lembro para você o seguinte, cara, que essa preparação para o concurso, ela não pode ser focada somente no exame intelectual. Então, no Elite 1000, a gente te ajuda, né, a se preparar para o exame intelectual, mas a gente te ajuda também na preparação para as outras etapas. A gente tem orientação para o teste físico, a gente tem as nossas mentorias semanais, que acontecem lá com os nossos alunos, com o Capitão Cacá, tá certo? Eu participo também com grande frequência, para orientar o aluno nas demais etapas do concurso, para orientar o aluno também naquilo que ele vai enfrentar na carreira. É importante você se preparar de uma forma holística, de uma forma completa, porque você não vai ingressar numa faculdade convencional, não. Você vai ingressar numa escola de formação militar, que é bem diferente de uma faculdade civil. Você vai ver isso quando você ingressar. Pode acreditar no que eu estou te falando. Beleza? Então é isso, guerreiros. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir o vídeo. Deixa o seu comentário. Fala para mim o que é que você achou. Um grande abraço. Fé na missão. E até a próxima. Tchau, tchau.